Olá, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal Olha Que Fácil Tutorial e seja bem-vindo ao canal, galera. Quem conhece o canal sabe que eu sempre trago essas informações e hoje saiu o patch de segurança 1º de novembro de 2020 do Samsung Galaxy S10 Lite. Acabei de receber essa notificação e já estou informando todos vocês, então se vocês tem aí o seu S10 Lite, já pode procurar atualizações e com certeza vai ter também o seu patch de segurança. Vamos ensinar mais ou menos como que faz. Você vai chegar aí nas configurações, vocês vão ver aqui em cima que já tem aqui uma atualização de software disponível, então o próprio celular já avisa que existe o patch de segurança. Você pode clicar tanto nessa notificação, mas também pode descer a barra de rolar até embaixo e chegar na opção atualização de software. E aí já está aqui disponível a última verificação, foi feito automático, eu não precisei fazer e você clica nela, ele informa que existe um novo patch 1º de novembro de 2020. E aí entre as novidades, como sempre, o patch de segurança é mais para manter o seu aparelho seguro e também tenta trazer alguns aprimoramentos. No caso aqui eu vou ler, a segurança do seu dispositivo foi aprimorada, essa é a intenção do patch de segurança. E uma atualização de software pode incluir, mas não está limitada a correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho. Eu acho meio difícil porque eu estou gostando demais do S10 Lite, não tenho o que reclamar dele. Recursos novos ou aprimorados, isso de vez em quando chega a algum recurso novo ou às vezes até cancela um recurso, né? E melhorias no desempenho também não tenho o que falar, porque o desempenho desse celular é top demais. Para você obter o melhor do seu aparelho, mantenha-o sempre atualizado e verifique as atualizações de software regularmente. Então eu não precisei verificar, recebi sozinho essa notificação, mas sempre estou procurando por atualizações aqui. Então hoje é essa dica, essa informação, se você tem o S10 Lite, atualize, procure atualização aí. Se você ainda não é inscrito e tem o S10 Lite, se inscreva, deixa o like no vídeo e até a próxima dica. Muito obrigado, valeu, fui!